Zumbi é o senhor da guerra Zumbi é o senhor da guerra Zumbi é o senhor das demandas Quando o zumbi chega É zumbi quem manda Zumbi é o senhor da guerra Zumbi é o senhor das demandas Quando o zumbi chega É zumbi quem manda A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí